É o novo Ocaide, amigas, é o caso do Furi Nós agimos na pureza, transparência e disciplina Tatuagem com as iniciais do comando vermelho Sendo apagadas com uma faca aquecida O preso marcado a ferro quente pela Ocaide Os ladelos do sistema e o terror do selicô Mete a cara com a tropa que não vai sobrar nenhum Alemão morra assim, ó Alemão morra assim, ó Aqui é o bom da Ocaide Eu quero essa porra com ela, eu vou todo E o meu nome já entra em shopping Sabe que a tropa é sanguinária E nesse exame é rajada de bloco Dizacredita, vem, bota a cara Fala demais, mas nunca faz nada Sabe que o bonde não deixa falha Nesses truficos é várias facadas O instinto é assassino E a mente de psicopata Fala pra mim que tu é do servente E eu te raso com a minha quadrada Pega a visão, se os M safado de cima da laje tá palminhado A biqueira monitorada, tudo que entra se passa no rádio Esse brechato já tá ligado, na minha mira vai vir afinado Desfigurou só de bocuda Quero ver lá voar os pedaços Salve bonde, PSD E a tropa de terras belas Os piscicos lá do conde vem fazendo o pacote e a vera E lá dentro de Cuité A ideia é de Dominique Quero ver aguentar com essa tropa É só os mercenários do crime Que invade e mete bala E deixa os pacotes no chão Game move já se fudeiro Nós fez a destruição Um alô, TRD O terror dos pancadão Quadrilha, louca e se lixa Novocai da nossa facção Um só vi, o mano, charada MK e o coreano Essa raça de psicopata Zero boi pra americano Represento a Al-Qaeda Só tem os psicopata Engatilha a bocuda Estoura a tua cara A tropa tá pesada Os parceiro tão preparado De nove ponto quarenta e cinco Janela comada É só ataque Soviético Joga logo a granada Os erros lembram eu quando Eu vou poder da Al-Qaeda Quero ver da gagalhada Quando eu der uma rajada Só gol de bola e ponto E arrancar massa cefálica O papo é de mil grau O rap é consciente Mas se vim tentar o azar Eu descarrego o pente Os tinta é assassino Reconhece nem ladrão Caí em cima no meu plantão Foi só os tiro de oitão O cão pega a visão Que o bonde tá boladão Um só vi, TRB Só os boy, raça do cão Um alô, PSD Só os bonde do mil grau A firma tá crescendo Os alemão passando mal Não só vi MC Robinho E dedo a psicopata Fechadão de ponta a ponta Com a facção Al-Qaeda A louco, José Maica Laranjeira fechadão E o bonde do Conde Fazendo a devastação Tropa do Dominique Deixa o Zermin no chão Sabe pra MC E dozinho raça do cão O bonde pesadão A captura dos estados Se nó pega de bobeira É só de riff 44 Tá todo palmeado Divulga, malandrão É a equipe funk mania Tá delicada